Música É, chegou o dia de acompanhar mais uma receita do padre com o padre Antônio Donizete. Hoje vamos aprender a fazer uma deliciosa e refrescante salada de mandioca. O prato é o acompanhamento perfeito para carne de panela, que a gente aprendeu já em outras receitas aqui no programa, viu? Vamos conferir então os detalhes. Acompanhe. Bem-vinda, bem-vindo à nossa cozinha aqui em casa, receita do padre. Aqui conosco hoje, um pé d'água daqueles abençoados. Pensa numa coisa boa, barulho de goteira, passarinho cantando e o fogão aceso. Pensa num trem bom. E você vem comigo, vamos falar com o Pai Eterno, porque nós precisamos agradecer por tanta bênção e tanta graça. Pai, bendito seja o nome do Senhor por tanta coisa preciosa que o Senhor nos concede. A mais bela e preciosa de todas, o dom da fé. Conhecer o amor do Senhor por Jesus, seu Filho, que deu sua vida por nós. Amou-nos até o fim e chamou-nos ao amor, a dar a nossa vida por um mundo melhor. No trabalho, no empenho em cada família, em cada ambiente de trabalho. Por esse Brasil imenso, tem devota, devoto do Senhor, dedicando o suor, o amor ao Senhor. Conosco, recebe o louvor, a gratidão desse povo todo que te ama. Louva, bendiz o nome do Senhor em todo o tempo, proclamando essas maravilhas. Obrigado, Pai Eterno, pela fartura de todas as mesas, dos homens e das mulheres que trabalham a terra nesse Brasil, ajudando a produzir alimento, cultivando os quintais, os sítios, as pequenas propriedades, as grandes lavouras para produzir alimento nesses tempos tão difíceis, de tantos desafios. Deus, você precisa caminhar conosco na alegria dessa fé e não se dobrar às tristezas, aos embates terríveis, levantar a cabeça, firmar os passos, os ombros, trabalhar por um mundo melhor. Você colabora com esse mundo melhor, ajudando-nos aqui a TV das bênçãos do Pai, ajudando-nos a construir a nova Casa do Pai, onde daqui uns tempos nós estaremos todos reunidos, reunidas para louvar, para bem dizer, para encher trindade de romerada com muita, muita alegria, cantar, louvar, glorificar o nome do Pai e também sentar ao redor das nossas mesas, nos quintais acampados, nas praças e nas ruas, fazer comida boa, comer comida boa, louvar, celebrar a fé. É assim que nós queremos com você nesta manhã. E olha, nós temos tanta coisa boa para você hoje que você não imagina. A mandioca marca fortemente a história nossa do Brasil, das nossas tribos indígenas, que aqui dedicaram anos e anos trabalhando no amor à natureza, no amor à tribo, colhendo as coisas que esse vastíssimo Brasil produzia. Olha que beleza. Dos nossos antepassados indígenas, todos nós temos em nosso sangue uma mistura do povo negro, indígena, do povo europeu que aqui chegou e trouxe para a gente também codimentos, ingredientes, sementes, raízes e a gente foi fazendo essa culinária brasileira virar uma mistura de tanta coisa boa, não é? Hoje eu quero conversar com você sobre uma receita que te propor o que eu tenho insistido em alimentação saudável. precisamos investir nisso e no seu quintal, na varandinha do seu apê, no terraço do seu barraco, nessas enormes periferias do Brasil inteiro, é possível a gente plantar alguma coisa e fazer as nossas comidas ficarem muito saborosas. Acabei de cascar essa mandioca, aqui já tinha um pouco de mandioca descascada, previamente pronta. Hoje a receita é uma salada de mandioca, salada mesmo. Essa invencionice, fui surpreendido esses tempos, antes da pandemia, estávamos lá em casa, na roça, os irmãos, a família toda, e de repente a minha cunhada, uma excelente cozinheira, a Cida Lima, esposa do meu irmão Mauro, pôs à mesa, a gente conversando, pôs à mesa um prato que eu assustei, falei, o que é isso? Mas cheirava, eu experimentei, falei, não é possível, não é possível que mandioca virou salada e tira gosto antecipado do almoço e a gente tinha matado o porco, estava aquela fartura, pensa numa coisa boa. E a gente comia, bebia, compartilhava, celebrava e hoje eu queria compartilhar com você essa receita, salada de mandioca da Cida, minha cunhada, vai ficar chamando assim, salada de mandioca da Cida. Vou lavar e colocar na panela de pressão, uns minutos, já deixei uma pré-pronta para a gente não perder o fio da meada e você vai ver como fica bom, como fica saboroso os passos dessa receita. E aí, quero dividir com você essa intuição tão, tão bela. Depois que eu comi a mandioca, não perdi o apetite, ainda quis almoçar bem, porque trabalhamos muito. E aí, lá no final do dia a gente comentava o seguinte, como é que a gente pode facilmente transformar alguns alimentos que têm um peso na digestão, sobretudo isso aqui que é carboidrato puro, não é? Como transformar isso e ajudar a acelerar o processo metabólico da digestão? Exatamente o que vai vir depois para temperar essa salada, vai dar um frescor, suavizar e vai colaborar para o organismo funcionar bem. Isso é muito importante, gente. Nós temos sido muito descuidados, muito, e as estatísticas é que nós até ganhamos um peso com essa pandemia, passamos a fazer mais comida, ficar mais em casa, e a gente precisa cuidar para que a alimentação não se torne um peso e um prejuízo para a nossa saúde, não é? Porque é tão bom viver bem, é tão bom ser sadio, ser saudável. Aqui em Goiás, tem muitas técnicas, muitas invencionices boas do povo, que põem sal para cozinhar mandioca, alguns põem um pouquinho de açúcar. Eu gosto muito do sabor puro da mandioca, não gosto muito de colocar alguma coisa que interfira no sabor dela, não. Você vai ver, a água já está quente, já fez barulho de que a pressão está acionando, você vai ver que coisa boa, saudável. E vou servir, esses dias nós fizemos uma receita aqui, de uma carne, um músculo cozido, e depois almoçamos, e no almoço, um dos, da equipe da produção aqui falou, nossa, essa carne, imagina essa carne fatiada e passada na chapa e servida com mandioca. Falei, bingo, vou fazer isso hoje. Preparei a carne previamente, um músculo com um sabor, você não tem noção do que vai virar. Nós vamos organizar aqui, enquanto a pressão vai subindo, ó, está fazendo barulho, e vamos organizar para preparar a salada e a carne na chapa, com uma mistura maravilhosa de sabores. Vamos lá? Olha só, aqui já está dando pressão, mandioca na pressão cozinha muito rápido, Enquanto isso, vamos preparar o molho que vai dar... Vai ser a grande novidade dessa salada. Isso aqui vai dar o que eu já falei. Na roça, a gente fala, também na cidade, usa muita expressão, é... refrescar o estômago, não é? Então, isso aqui vai ajudar exatamente, dar aquele... aquele frescor no sabor que vem. Abacaxi. Umas folhas de hortelã. Cebolinha verde. Assim, no tapa mesmo. Já foi. Uma folha. Isso aqui é invenção minha. Minha cunhada se chama Sida Lima. Uma folha de lima para marcar a intuição dela. Caldo de um limão. Para menos, o limão acentua muito. Então, não vamos colocar um todo, não. Vamos colocar só meio. Porque a novidade é... O que me surpreendeu nesta receita foi exatamente a leveza. A expressão que eu acabei de usar. O frescor dessa... Desta receita. A gente comia... Pensa numa coisa leve. Que você não sente... Que está... Ficando no prejuízo. Que quando o almoço ficar pronto, você não vai ter apetite. Não é chato? Esse tipo de... Isso aqui é um alho. Um dente de alho. Ralado assim. Para ele... Não ficar inteiro. Sal. Não pode ir mais não. Porque a novidade... Na expressão que eu já usei... É... Leveza. Eu gosto de evitar... Aqueles temperos que são muito determinantes... No sabor que compromete o resto. Então, só uma folhinha de coentro. Agora... Tritura. Se eu colocar o azeite agora... Funciona? Funciona. Mas ele vai dar um tipo de... Emborrachar as folhas. E eu quero leveza. Então... Vamos lá. Espirra um pouco, mas... Faz parte. Hum... Pensa... No aroma... Que está subindo aqui. O brasileiro... Nós brasileiros somos... Mal afamados... Por causa da extravagância... Que a gente faz... De tempero muito pesado. Principalmente com... Pimenta. Tudo tem pimenta excessivamente. E aí você come? É saboroso? É saboroso. Na hora. Mas depois você paga um preço. Azeite de oliva. Menos de meio copo. Pronto. Olha só... A textura... Desse molho. É isso aqui. Vamos dar uma de goiano. Hum... Que trem! Que trem bom! E aqui... Agora... A gente reserva. Eu vou colocar um pouquinho mais de... De sal... Para não ficar doce demais. Porque o abacaxi... Ele está muito bom no doce. Deixa eu dar uma... Passada a mais. Ó... A panela de pressão... Já abriu ali. Mas eu precisaria... Esperá-la cozinhar. E esfriar um pouco. Para não cozinhar... Esse tempero. Porque eu não quero ele muito... Muito quente. Então agora... Já deixei pronto. Previamente pronto. Uma outra. E nós vamos encaminhar... Para você ver... Que beleza. Que vai virar o encaminhamento... O procedimento agora. Abrir a pressão. Coar. Vou colocar ainda... Uns pedaços de mandioca. Naquele molho. Um pouco da água da mandioca. Naquele molho. E aí a coisa vai pegar. Vamos lá? Minha gente. Hoje eu estou... Igual o passo preto. Na roça. Quando chove... A gente fica assim... Numa empolgação danada. A gente fica... Viajando. Pensa... Pensa no tanto que é bom... Ficar num fogão a lenha... Com chuvarada caindo. Ó. Um pouco da água quente. Aqui. Um pouco da mandioca cozida ali. Para engrossar... Esse molho. Essa mandioca cozida... Ela vem para cá. Sabe que a variedade... De tipo de mandioca... Brasil afora também... É... Incontável, né? Lá em casa na roça... Acho que tem uns 15 tipos diferentes. A gente nem dá conta de comer tudo. Essa aqui é a chamada... Mandioca amarela. Dá um sabor... Dá uma beleza. Beleza. Nosso hábito... É de comer... Mandioca frita. É bom? Bom absurdo comer mandioca frita. Mas é necessariamente... Saudável? Não. De vez em quando... É uma coisa. Mas a gente precisa ter mais... Cautela e cuidado... Com essas frituras. E a proposta nossa hoje é... Tornar isso aqui... O menos... Pesado possível... E o mais saudável possível. Então... Agora a gente dá uma... Engrossada. Opa! Que susto! Vamos dar uma engrossada nisso aqui. Pensei que estava quente, mas já... Ó... Pela textura lá... Compensa colocar mais... Uma... Ou duas... Mandiocas aqui. Para que isso aqui fique um creme. Lembra... Um creme de maionese, por exemplo. Pronto. Agora está chegando... A textura... Que me interessa. Eu tenho um amigo padre... Muito querido. Se ele estivesse aqui... Ele já estaria pegando uns três tipos de queijo... Para falar... Vamos colocar creme de leite, queijo, mussarela, queijo, mas não sei o que. Mas nós não vamos, não. Eu quero que você conheça e veja essa textura. Olha. Lá, o dia que a minha cunhada fez... Você acha que esse caldo sobrou? O povo pegava na gamela, assim, com colher... E bebia. É isso mesmo. Não fica bonito? E o aroma, minha gente, está bom demais. Isso aqui está... Aqui do lado tem uma escola... A meninada faz até mais barulho quando esse cheiro exala. Vira festa na vizinhança. Agora, para surpresa, vou pegar aquela carne de musco que cozinhei previamente. Já está ali. A chapa está quente. E você vai ver extravagância agora. Bora lá? De volta com toda a fartura da benção do Pai Eterno em nossa cozinha e na sua cozinha também, porque eu tenho certeza que você vai fazer essa ou do seu jeito. Olha, cozinha é aventura. Principalmente, não compre nunca mais aqueles temperos pré-prontos do supermercado. Aquilo é veneno. Aquilo serve, sabe para quê? Para adoecer você e o Brasil inteiro. Vamos plantar em nossos quintais, ou na melhor das hipóteses, comprar na feira, codimentos, cheiros e a gente mesmo fazer o nosso tempero. Essa carne é a receita que já ensinei aqui. O modo de fazer o tempero para cozinhar essa carne, para servir com esta mandioca, show, show da benção do Pai Eterno, minha gente. Agora, nós vamos fatiar essa carne. Olha só. A equipe de produção, não sei se dá para sair na gravação, de vez em quando a gente escuta uns gemidos, assim, na turma, dizendo... Credo! Olha isso aqui, minha gente. Músculo. Por que eu estou fazendo músculo nesses dias? Por uma razão prática. Lá perto de casa tem um supermercado que está tendo uns preços bons de... Tem dia na promoção, sai 11, 12 reais o quilo do músculo. Compensa, né? Então agora a gente faz isso aqui. Essa carne já está bem temperada. Isso aqui é só para dar um... Como ela foi feita... Eu fiz ontem à noite, para que a gente pudesse ganhar tempo no processo de gravação aqui. Aí... Esse temperinho que a gente atualiza ajuda a dar aquela sensação de que a carne foi feita agora. Mas esse tipo de carne aqui pode ser feito tranquilamente. Se você pega o molho dela e põe num saco... O feijão nosso que está cozinhando aqui já está muito forte. Eu até vou tirar porque esse fogão estava um absurdo. Você põe num saco plástico a... A carne com molho e tudo. Pode congelar. Chegou um amigo, chegou um parente... Aquela visita surpresa, fora de hora, que você não sabe... Meu Deus, o que fazer... Vai lá. Pega. Essa carne deixa descongelar, de preferência naturalmente. E... Serve. A visita vai ficar extremamente agradecida. Feliz demais. Olha. Uma pimenta... Só para dar o aroma. Uma sovada, na pimenta do reino. Colhida no quintal, lá de casa, na roça. Esse ano, nós colhemos uns 4 litros. Então, vocês vão me ouvir falar muito nas receitas dessa pimenta do reino. Porque eu não tenho muita saúde com pimenta. Pimenta. Mas, curiosamente, essa pimenta, produzida em casa, sem conservantes, sem aqueles venenos que se colocam nas nossas coisas industrializadas e processadas para durar 10 anos no supermercado e não altera nada. Pimenta, aquela pimenta, aquela pimenta que faz mal só o cheiro dela, a extravagância. Quero ver se não esquenta. Não é? Agora, a gente vai pôr essa carne. Ah, esqueci de uma coisa importante. Para que essa cebola não fique... Pouquinho, tá? Uma... Um dedo de sal. Isso aqui. A gente pega essa carne agora. E vai colocando... Isso aqui, minha gente. É essa a cena que nós queremos. Você dá uma... Um frescor de carne feita na hora. Isso aqui eu vou até fazer diferente, para que você perceba outro modo de picar que pode também ser feito. Em cubinhos, assim. Cuidado que a pimenta do reino não cair lá. Pronto. Essa carne já está... Ela não está fazendo muito barulho, porque ela já está razoavelmente quente. Ela não estava fria, não. É isso que nós queremos. Isso aqui. Olha. Sabe o que dá vontade de fazer? Rezar. Dá vontade de rezar. Dizer ao Pai Eterno, como o Senhor é bom. Fez nossos pais e mães, que muitas vezes, com pouquíssimos recursos, transformava pouca coisa numa comida extremamente saborosa. Cuidando sempre para os filhos terem, além da alegria de comer bem e comer muito, serem saudáveis. Isso aqui, dá para fazer um foco aqui. Isso aqui eu quero exatamente fazer para você uma aventura. Isso aqui é inspirado nas comidas do povo do carro de boi, dos carreiros. Pronto. Essa carne já está no ponto que eu precisava. É o cheiro dela que me avisa. Isso aqui, olha. Pensa num trem maluco. De bom. Você comigo, reza comigo, agradeça comigo ao Pai Eterno. Tanta maravilha, tanta bênção. Nós estamos fazendo uma comida para ser tira-gosto, não é? Tira-gosto. A mandioca. Isso aqui é para preparar o povo. Deixa eu fazer essa chapa. Assustar a equipe de produção, trazer essa chapa todinha para cá, porque extravagância é comigo. Uh! Pensa num trem bom. Amém, Pai Eterno. Obrigado. Bom demais. Bendito seja, Pai, de misericórdia, de bondade, de ternura, pelos homens e mulheres que produzem a fartura em todas as mesas. Não deixe nenhum lar, nenhuma família, sem ter o que comer. Obrigado, Pai. E obrigado a você. Vamos fechando aqui. Preparando para o Wilker e a Marina, um tira-gosto. Nessa medida, nessa proporção. Olha isso aqui, minha gente. Olha a cara desse trem aqui. Um pouquinho com farinha. E aí, faz assim. Se tem alguém mais saudável, que pode comer farinha mais abundante, ou pimenta, aí cada um coloca no seu prato, do seu modo. Mas para nós, para mim, que já não sou mais um mocinho, né? A gente precisa ter muito cuidado. E uma folhinha de lima para você experimentar essa maravilha. E agradecer conosco, ao Pai Eterno, tudo que dele nós recebemos, todo dia, em todo tempo. O tempo inteiro, o Pai nos assiste. Bom apetite. Nós vamos ficando por aqui. Eu estou curioso para ver, que eu não tive tempo nem de botar o dedão lá nesse molho e ver se está bom. Um brinde à vida. A chuvarada dos quintais. Até a próxima. Tchau. Tchau.